Oh glória, vem aí, debate dia 24 de novembro, início às 13 horas, tema como usar minha língua para a guerra ou para a paz. Tiago 126, participação dos debatedores, missionárias, pastores, transmissão ao vivo, direto dos estúdios da C4. Mediadora, missionária e apresentadora, Bexabá, produção PSV, produções, realização, emissora C4TVweb.tv. Debate dia 24 de novembro, início às 13 horas, tema como usar minha língua para a guerra ou para a paz. Informações 21 99 259 3199 Oh glória!